O que é o preço do Marte? 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 evoluindo ainda, não poderia estar manifesto como Jesus Cristo há dois mil anos atrás. Ele estaria em evolução ainda. Agora, o que aconteceu com Jesus há dois mil anos atrás? Será que ele evoluiu ao ponto de enxergar alguma coisa? Por exemplo, São Paulo está perseguindo cristão. Então, será que ele foi evoluindo, evoluindo, perseguindo cristão e de repente surgiu uma luz? O que significa surgir a luz? O que significa surgir a luz? Por exemplo, Moisés estava lá, preocupado de como libertar o povo hebreu. Aí, surgiu a luz. Aí se libertou o povo hebreu. Será que Moisés passou um monte de experiência e chegou num ponto que ele atingiu Deus? Foi uma tomada de consílio. Aí que está. Certo? Então, se nós pensamos, por exemplo, em evolução, o que seria o raciocínio normal? Que a mente humana está passando por grau, por grau, por grau até atingir a mente divina. Acontece que isso nunca pode acontecer do humano atingir o divino. Acontece o contrário. O divino transbordar o humano. Então, não existe limitação para a pessoa que estuda. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu já estudo isso faz 10 anos. Então, eu tenho melhor conhecimento para o povo assuntos, eu vou começar a dar curso. Isso é uma piada, porque alguém que nunca estudou, se ele fala assim, como já aconteceu várias vezes, até em cursos, os alunos velhos não têm visto nada que uma pessoa apareceu a primeira vez e houve um lampejo. Caso, por exemplo, de São Paulo, estava perseguindo os cristãos. Viu a luz, brilhou. Então, existem certas condições que nos facilitam a deixar que essa luz brilhe. Certo? Existem condições, vamos dizer, favoráveis. Por isso que Jesus deixou um sermão na montanha para nós. Porque ali são as condições favoráveis para que ocorra o nosso sermão de descretar o espiritual. e vem tendo a graça divina e não pelo esforço. E nem pela evolução. Agora, a pessoa fala assim, não, eu não aceito isso porque eu acho que só vou atingir Deus através de minhas experiências humanas. Então, ele escolheu aquele tipo de vida. Então, é o direito dele, eu não vou discutir com ele. Nós tínhamos dois ladrões na cruz. Então, como os dois estavam na mesma condição, os dois deveriam, então, ter mais experiências para superar, né? A resposta foi, hoje estará comigo no paraíso para um deles. Para o outro, não foi dito nada. Então, a situação dos dois, em termos de crime e circunstância, é nós mesmos, né? mas, a abertura ao Cristo não era a mesma. Então, quando nós nos abrimos ao Cristo, nós transcendemos o que o pessoal, a humanidade chama de tempo e espaço. Não existe mais isso. Então, eu trouxe, deixa eu ver um livro aí, de um físico que... de capra, né? É, já, capra. É. É, só a física. Porque a física já provou que não existe tempo e espaço. São conceitos. Então, o mundo humano não existe, como lei divina, são conceitos. dentro desses conceitos, existe esse que nós temos que evoluir. Certo? Porque se não existe o tempo, como é que eu posso evoluir? Difícil, né? Tem coisa errada aí, né? Como é que eu posso evoluir se o tempo não existe? Se o parâmetro que eu trabalhar, né? É a mesma coisa. Se aqui é Campinas, como é que eu vou para Campinas? Certo? Se não existe o espaço. Então, é... Os princípios do misticismo, eles estão transcendentais. Eles estão de acordo já com vários princípios da física. A física está longe ainda do que é revelada. Porque a revelação, ela não exige raciocínio nem demonstração. Ela se revelou e acabou. Por exemplo, São Paulo estava perseguindo o cristão. Houve a revelação. Deixou de perseguir o cristão. E ninguém ficou comentando. Ela disse que tem que amar os seus irmãos. Você tem que perdoar os seus irmãos. Como que se esou? Por quê? A luz. A luz. Pela graça, apareceu. Então, é... Todos os espetos de Isaías, por exemplo, Salmos, quando eles dizem sobre a luz, né? E que nós veremos a luz, tudo que se coloca no futuro, é um linguajar para quem não enxergou a luz, poder ler aquilo. Mas não que aquela luz vá surgir para aquela pessoa. Já está brilhando. Já está brilhando agora. Então, o que é a luz? É a vida que a pessoa tem. O que é a vida que a pessoa tem? É Deus. Então, todo mundo está vivo. aqui e agora. E isso é uma condição imitável. Ninguém começou a viver há dez anos atrás, nem há um milhão de anos atrás. Ninguém veio à existência humana. Cada um de nós é a própria existência. Pela unidade da vida. Então, isso aí, tipo, com o intelecto humano, não tem sentido algum. Se eu chego para outra pessoa e falo, a minha vida é a sua. Muito obrigada, se a liberta é só, né? E daí? Agora, em termos místicos, essa é a solução. Essa é a verdade que liberta o homem. Porque, quando nós nos conscientizamos que nós não temos a vida própria pessoal, mas que o mesmo Deus, único, está se manifestando como a nossa própria vida, ou seja, cada um de nós está aqui agora, porque Deus está sendo cada um de nós agora. Aqui. Cada um de nós aqui agora, só está aqui agora, porque a plenitude de Deus está manifesta aqui. Não é algo que vai acontecer daqui a pouquinho. já está aqui. Então, como nós falamos, está aqui, é uma realidade já presente. Duvido que alguém aqui queira ficar mais vivo do que já está. Eu quero ficar um pouco mais vivo. Ninguém consegue, não é? Chegou a pessoa de... Eu nasci em 1910. Ah, você nasceu? Quer dizer que esse tempo todo, o que aumentou a sua vida? A mesma vida. Não mudou nada a vida. Então, o que aconteceu de 1910 a 1980? Na vida dessa pessoa? na vida, não, 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 não passou a surgir. Por isso que não tem princípio nem fim. A nossa vida que está aqui, ela está sempre aqui. É agora. Já é assim, não, e vai ser sempre essa mesma vida. Certo? Agora, qual é a vantagem que nós temos de trabalhar em termos de consciência ponderando essas coisas? É que quando nós, por exemplo, aceitamos que a nossa vida é imutável, nós voltamos, neste momento, a nossa crença, na verdade, da nossa mente, a crença de que a nossa vida é imutável. Percebe que é automático o mecanismo? Certo? É a mesma coisa. A pessoa está preocupada, eu não estou preocupada, vai ficar morto, eu não sei o que vem depois, o que você acredita depois. Um fala assim, eu não entendo depois. Então, tem dois preocupados. Um não sabe, acha que vai acabar, e o outro não sabe o que vem depois. Quem conhece a mística, não tem o depois, só tem o agora. E o que está acontecendo é o seguinte, neste agora, passam quadros mentais desfilando a nossa frente. E esse que nós estamos vendo na sala é um deles. Certo? Então, nós mudamos o referencial da coisa. Em vez de nós, é, o santo é um no, 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 no barco está navegando, nós estamos fora do barco, vendo o barco navegar. Percebe? Em outras palavras, nós estamos vendo este mundo passar diante de nós como paisagens. e não, nós nos estamos deixando levar pelas paisagens do mundo, como consideramente se faz. Deu para pegar o princípio? Então, em geral, as pessoas, elas próprias, se integram ao quadro do mundo, como se fossem realmente integrantes desse quadro, e são levados, emaranhados de crenças. ela reage de acordo com o que o mundo julga, não é? Então, se ela está engaçada, ela ri, se ela, se for atrás, ela chove. O místico, ele fica transcendental. Então, é, não significa que vai ser frio, não é? Eu dou sempre aquele exemplo do filme de terror, não é? Nós podemos, nós temos duas condições desse filme de terror, não é? ou eu fico aqui, isso é um filme, isso é um filme, fica olhando para aquilo, não me assusto, porque é um filme, ou, eu falo, isso é um filme, vou me divertir com as suas emoções. Então, tem uma tremenda diferença, né? A diferença é a seguinte, a hora que eu não quiser mais me envolver, eu paro, tá certo? Então, por exemplo, a pessoa está lá, se emocionando com a novela, a moça não casou, o fim de dia, está chorando, triste, né? com a novela. Aí, chega alguém que não está vendo, a novela, vai parar de se envolver com isso aí, que aqui é novela, né? Aí, a pessoa, naquele momento, ela ouve um despertar de uma emoção que ela estava vivendo, ilusória, tá certo? O que nós fazendo no misticismo é algo similar, porque o que o pessoal chama de tão importante que é este mundo, ele não existe, certo? Então, uma importância tremenda para este mundo aqui, que todo iluminado está firmando faz milênios que nunca existiu a aparência. São imagens hipnóticas, não tem poder, não tem existência, não tem caridade. Aí vem a pergunta, se não existe, o que que existe? O que que existe? o que que será que existe, hein? Existe em algum plano superior, falaram de diferente? É. Se a gente não tem essa, essa matéria, se a gente não tem a mente como age assim? Então, veja bem, tem uma frase de Isaías que diz, não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito. O que antes era da física clássica, matéria, hoje não existe mais, nem na física. Até, é interessante a gente achar um físico estudando o lado de um médico, e o médico olha um tumor, fala assim, isso não tem cura, e o físico lá fala assim, isso aí não é matéria. Quer dizer, nem no mundo humano não tem lógica mais. Porque se nós ampliarmos, o que eles chamam de um tumor incurável, se nós ampliarmos isso aí ao grau de microalteca com eletrônico, nós não vamos ver tumor nem em células, nós vamos ver só energia. Então, não é metafísica, isso aí é física. Já é física. Então a pessoa, por que que é bom saber essas coisas? Porque a pessoa solta, ela pega aquilo. Então, sobre a pergunta se existe um plano superior, não é que existe um plano superior, o plano que existe é esse que nós estamos, só que é esse aqui, nós estamos. Só que nós não estamos vendo o povo. Esse que é o problema. Vem visórios, mas não vê-se. Se fossem cegos, veria a navíria. a questão não é mais de mudar de plano, de elevar plano, nem nada. É enxergar o plano de mais um instante. Essa é a questão. para isso, é que a gente faz uso da meditação de certos princípios, porque no início a pessoa acha que ela está plantada nesse plano. Ela acha. Ela tem a mistura impressão disso. E durante a meditação, quando há a revelação da realidade das coisas, não só essa impressão desfaz, como não tem nem a noção de que essa impressão chegou a existir. É um negócio difícil de colocar em palavras, mas é mais ou menos isso aí. Se eu penso que isso aqui está aqui, aí depois eu falo assim, bom, eu fiz meditação e descobri que isso aqui não estava aqui. Como isso, como se mostra. Mas na verdade, quando houve essa consciência crística contemplando, não existia aquilo que eu deixei de olhar. que nunca existiu mesmo. É difícil colocar em palavras, não é? O sonho, por exemplo, quando a pessoa acorda do sonho, aquela pessoa que vivia aquela situação do sonho, quando ela é desperta do sonho, desaparece o sonho dessa pessoa e daquele que estava tendo o sonho. por exemplo, se eu sonhar que tem um leão correndo atrás de mim, então eu estou na cama vendo um outro eu correndo de leão, certo? percebeu que tem dois? Dois? É um mecanismo interessante, não é? Não é o que está deitado que está correndo do leão, a gente está vendo a gente no sonho correndo. Certo? Então, esse que está correndo no sonho é parecido com esse que está aqui no mundo. Daqui a gente que está aí com um problema para resolver. quando a gente transcende o mundo, então há um despertar disso e essa condição de sonho desaparece e aquela pessoa que estava dormindo está acordada, quer dizer, ela não estava nem dormindo. Então desaparece aquele que estava dormindo e o sonho dela. Deu para entender? Em termos de ilustração? a segurinha é mais fácil, a segurinha é salvada. Em outras palavras, ela dizia o seguinte, quando a gente faz meditação, nós vamos despertar esse ser que está sentado aqui, o carnal, vamos despertar esse ser. Nós vamos descobrir que esse ser nunca existiu. Certo? Onde, quando o São Paulo diz, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Os outros ficam olhando o Paulo, né? Olha lá, alguns falam assim, doidor, né? Até ontem era a Paula, agora diz que é o Cristo que está vivendo ali. O que mudou? Consciência. Foi consciência. Então, o mundo dele, na verdade, era a consciência dele. Existia um salvo, depois existia um Paulo, depois existia um Cristo. Aonde? Consciência. Uma coisa da pessoa, chega lá, isso era apelido da mãe, depois cresce, eu recebi o nome de adulto, eu recebi o nome de esposa, o marido, o menino do nome, outros, vamos estudar aí, certos movimentos enrolados aí, troca até de nome, Para mostrar que não tem vínculo, ele coloca outro nome. E o ser não tem nome nenhum, a não ser o eu sou. Qualquer coisa além disso, ele está no plano dos olhos. Agora, é evidente que isso aqui não tem nenhum sentido dentro do plano tridimensional, que é o que a gente enxerga aí, não é? Do outro lado, nós sabemos que onde nós estamos vendo três dimensões, tem mais do que três. Esse é o ponto que, por revelação, a gente já percebeu, e que a física atual também já percebeu, não é? Então, o que nós não conseguimos explicar as equações mais elevadas, por exemplo, exponenciais ou das potências cinco, seis dimensões, sete, oito, quinhentos dimensões? Porque a mente humana só aceita três. Então, não adianta, não é? se a nossa mente aceitasse só essa largura e essa aqui, não a profundidade, essa parte minha aqui não estava existindo para ninguém. Ela traz isso aqui, não tem essa dimensão, percebe? Então, lembra que eu fiz um possível exemplo da flecha, da maçã. Então, uma pessoa aqui fosse uma maçã, também diferente de pensar, usar a imaginação, né? Mas, se nós colocássemos uma maçã, depois que fizéssemos isso, e perguntássemos para a pessoa, isso aqui representaria, por exemplo, uma flecha e uma maçã. Nós perguntássemos se está furada ou não a maçã. como nós sabemos que existe a profundidade, então nós podemos levantar a hipótese de não estar curado, certo? Porque ela está atrás da maçã. O que que me permitiu concluir isso? Essa dimensão da profundidade, certo? Se a nossa mente captasse só duas dimensões, eu poderia até afirmar, tem que estar curada, só pode estar curada, não deixa outra saída, certo? Por quê? Porque a terceira dimensão que está aqui, ela não é percebida. Então, se ela não é percebida, é o mesmo que ela não existisse. Certo? Então, o que a nossa mente não percebe, nós vivemos no mundo como se não existisse para nós aqui. Agora, quando nós transcendemos a mente humana, aquilo que nós pensávamos que não existia, deixou de valer. porque nós passamos a acreditar que existe é um infinito para se revelar. Aí, então, começa o trabalho de meditação, propriamente dito. A pessoa fica no silêncio, fecha os olhos, todas as atitudes, fechar o olho, o ouvido ficar rodado para dentro de si, não é que fechar o olho é mais santo ou místico. são para nós pegarmos menos sugestões do sentido, que são limitados, só. Tanto é que depois que a pessoa pega a prática e faz meditação de olho aberto, andando, não tem isso, negócio. Meditação não é ficar lá e ser um almofadão o dia inteiro. Depois a pessoa que abraça os princípios ela passa numa vida que nós chamamos de vida contemplativa, já. É um estado de consciência contínuo. agora, para iniciar isso, primeira coisa, nós admitimos que todo mundo que escreveu isso aqui não é mentiroso. Primeira coisa, se nós não estamos vendo e eles disseram que viram, ou todo mundo é mentiroso ou tem mesmo coisa que nós não estamos vendo. Então, esse é o primeiro ponto que nós admitimos. Que há a possibilidade de existir algo além do que nós estamos enxergando aqui e agora, não é coisa da morte nem nada. É aqui. Se fosse coisa da morte não precisava nenhum iluminado contar aqui e deixar morrer quando estava lá. Está contando é agora. Jesus disse que eu vim para ser vida em abundância a todos. É algo disponível já. Então, a mente humana não consegue nem imaginar, por exemplo, seis dimensões. Pode tentar. Imagina para mim seis dimensões. O que é para você? Ah, não sei. mais infinitas, não é? Ó, então, o outro passo, primeiro, nós reconhecemos que existe aqui algo possível de ser percebido, que alguém já percebeu e que eu não estava antes percebendo. Segundo, nós vamos aceitar e se o outro percebeu, o outro não tem nada mais do que eu. Porque é uma ilusão acreditar que tem diferença de uma pessoa para a outra. Certo? Então, eu sou radicalmente contra esse tipo de professor e aluno no curso da verdade. Eu preciso chamar de encontro e quem assimilar essa palavra encontro corretamente, porque não é questão só de mudar a palavra, porque quando ela mudar o encontro, ela vai saber que este encontro está onde ela estiver. É diferente, não é? Um curso é aqui, eu estou no curso. Então, a pessoa vai fazer aquele curso. Quando durou o curso? Seis meses. Quando durou o curso, terminou. Está diplomado? Não, a gente vai fazer outro curso. Ué, até quando? Até quando? Se existe, é o agora para a pessoa viver. Então, eu chego a pessoa e falo assim, olha, vocês podem estar com problemas e tal, mas daqui uns 15 anos, esses princípios já vão estar com menos problemas. Isso não é metafísico nem misticismo. Isso é outra ilusão. Porque a pessoa que sabe onde ela está agora, ela deixou de ter problemas agora. Então, o mundo chama isso de milagre, e o mítico chama de ignorância do mundo. Entende? É diferente. Porque, vamos voltar no caso das dimensões. Se der algum milagre, essa maçã não está furada aqui atrás, você vê algum milagre? A pessoa, pena que não tem a maçã com a flecha furada, mas a gente já visualizou isso, não é? nós espetarmos uma flecha com uma faca no centro da maçã e colocá-los atrás, olhando de lá, fica idêntico às cenas. Fica idêntico. Agora, nós não podemos afirmar qual a situação que está num caso e no outro, porque nós não estamos em acesso para a outra dimensão. para a outra dimensão para cá, o um está daqui e fala assim, eu dou uma informação para você. Não é o caso da pessoa que tem a informação lá do carro para a gente e não está enxergando lá atrás, pode vir, vem vindo. Então, algo que está fugindo da nossa percepção, o outro está percebendo. Agora, porque ele está percebendo algo lá que nós estamos percebendo aqui, tem que acontecer algum milagre? Não tem milagre acontecendo. certo? Então, é simples e tem que agarrar quase no ar isso aqui, o mundo que nós estamos é esse aqui já infinito dimensional. Só. E ele é captado como três dimensões. Então, tudo aquilo que a pessoa trouxe aqui de problema, que ela pensava que fosse problema, nós vamos substituir. A pessoa não está mais com o problema, ela está acreditando que nós estamos em um milagre dimensional, onde essa limitação de três dimensões nos induz a acreditar que está curada a maçã. Então, se for que o problema fosse a maçã estar curada, certo? Então, quando eu sei que tem uma dimensão a mais e que por essa dimensão já existir, me garantir que a maçã está intacta, deixou de existir esse problema. Certo? Instantaneamente. Mas não houve modificação na questão. Está certo? Agora é detalhe total na questão que não precisa modificar nada para ficar perfeito. Certo? Pronto. A água popular quem puder compreender confiando ao outro. O mundo do jeitinho que está agora, do jeitinho que ele está lá. Não é só... que ele está lá. Não é só um que ele está lá. O mundo do jeitinho que ele está lá. A água popular que ele está lá. E que ele está lá. O mundo do jeitinho que ele está lá. E aí